Música Um lugar bacana para correr em São Paulo é a região do Alto de Pinheiros, que é uma região super arborizada, a gente está aqui na praça Conde de Barcelos, que é uma praça calma também, não tem muito movimento de carro, tem bastante gente andando e correndo, então acho um lugar gostoso para fazer uma corrida tranquila. Música É, até tem um circuito aqui interno dentro da praça, que eu acho bacana fazer, mas eu prefiro fazer a volta por fora aqui no asfalto, como não tem muito carro, então não tem muito problema, não tem muito perigo. Dá para andar, dá para correr, então acho que dá para fazer um treino gostoso. Música 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 Música